No último episódio de Turma da Goiaba, Anitta chegou com uma caneca nova. Na verdade era bem velha e ela disse que era uma antiguidade muito rara. E enquanto ela foi ao banheiro, Nelsinha e Olga começaram a fazer uma brincadeira e desastrosamente derrubaram a caneca. Luiz chegou logo em seguida e eles pediram para o Luiz distrair Anitta. Enquanto eles iam até o bazar comprar uma cola bem potente, dessas que colam tudo. Chegando em casa, resolveram colar a caneca até que o acidente aconteceu. Olga enfiou o dedo sujo de cola no nariz. E o que será que vai acontecer? Nelsinha! Olga, eu vejo o seu nariz. Eu não quero o seu nariz, Nelsinha. Não, pode... Na verdade eu não quero o seu nariz. Olha o que aconteceu quando eu fui coçar o meu nariz. Não vá me dizer que você estava com a cola no dedo. Eu estava, Nelsinha. Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar assim para sempre. Me ajuda! Calma, 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 calma. Se você não ficar calmo, eu não consigo ficar calma para a gente ver como é que sai, tá? Eu vou ver como é que sai de cola. Vamos na mesma moça onde a gente comprou a cola. Nossa, olha o que aconteceu. Vocês colocaram a cola? Eu falei que ela cola... Ah, então. Acho que vocês vão ter que ir ao médico ou cortar o dedo. Cortar o dedo? Sim. Depois de perguntar para muitas pessoas, eles deduziram uma coisa muito simples. Toda vez que a gente guarda a cola Super Bounder em casa, a gente põe na geladeira. E foi isso que eles resolveram fazer. Mas antes, tinham que tirar tudo da geladeira. Olga já ficava pensando o frio que ia passar. Mas Nelsinho não deixou por menos. Falou para ela pegar todas as roupas de agasalho que tivesse. E ela entrou bem agasalhadinha na geladeira. Até cobertor tinha. Espera aí, Olga. Pode entrar. Espera, espera. Quando eu gritar, você jura que eu vou tirar a dente da geladeira? Sim, sim, confio. Eu não quero morrer congelada. Ai. Eu não quero ficar congelada. Você jura mesmo? Juro. Nelsinho, eu não quero virar um iceberg. Eu não quero congelar que nem aquele mar do sul polar. E se eu virar um iceberg? O que vai acontecer comigo? Joga, confio em mim. Eu vou estar aqui fora. Tá bom. Eu vou confiar em você. Boa estadia. Boa estadia. E agora que a fora? Boa estadia, boa seize! Boa estadia. Boa estadia, olha então a cara. E a deuda? Quem é que foi? Eu acho que eu dei aquela epitomania daquele negócio lá que eu não consigo ficar... Você tem mania de roubar os outros? Não, é aquela doença que as pessoas não conseguem ficar em lugares fechados. Ah, isso é claustrofobia. Quer uma lanterna? Acho que sim, vai ser melhor. Não, peraí. Se não melhorar, não é aquele metidinho. Ó. Estar mais tranquila? Estar mais tranquila? Estar mais tranquila? Tchau, tchau Nelsinho, você tá dormindo na cozinha? Por que tá toda essa baderna aqui? É que teve desvaziagem o Adê, cadê o Luiz? Ele já foi pra casa dele, e eu esqueci uma caneca aqui, você viu onde que eu deixei? Ah, então é sobre a sua caneca, a Olga guardou no lugar, vem guardadinho, não sei aonde, que outro dia ela vai te entregar Por que você tá dormindo aí? É, não, não, é que eu tive que ficar aqui pra... Para de mentir, para com essa palhaçada toda, vai logo, fala onde que tá a minha caneca Eu já falei, a sua caneca tá escondida no lugar que a Olga guardou Ô Nelsinho, para de mentir, você tava dormindo aqui, ia dizer que tá tudo uma bagunça Ó, por que tá toda essa bagunça aqui? Cadê a Olga? E minha caneca, se você sabe onde que ela escondeu, me dá Eu só quero a minha caneca, eu vim pra pegar a minha caneca Vai logo, se você sabe onde que ela escondeu, porque você sabe, né? Você sabe que ela escondeu em algum lugar Então se você sabe se ela escondeu em algum lugar, você sabe onde que ela escondeu Vai, eu faço a minha caneca e fala a verdade Cadê a Olga? A Olga tá dormindo Dormindo aonde? No quarto dela? Pera aí que eu vou lá Vamos tirar essa história limpo, tá, Nelsinho? Nelsinho, ela não tá no quarto dela Vai, fala onde que ela tá Anitta, você precisa ser compreensiva Fala onde que tá a Olga Porque se você não for compreensiva, a Olga pode morrer Morrer como? Morrer dormindo, ela espetou o dedo, que não é princesinha Que morreu e vai acordar agora com um beijo verdadeiro, é isso? Ô, Anitta, a gente tá passando por um momento muito difícil na toma Tá, não, porque o momento difícil foi quando a Dandara morreu Agora a gente tá tentando se ajeitar Então não tem momento difícil nenhum Então para com essa baboseira, hein? Anitta, eu preciso que você vá embora Vai embora, Anitta Eu fui embora Fui embora Agora me fala onde que tá a minha caneca e cadê a Olga Vai logo E eu também acho que você tá escondendo alguma coisa de mim Fala logo Olha ali, 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 ali Calma Olga, o que você tá fazendo aí? Ele te matou, ia tentar te matar, ia fazer o quê? É que meu dedo grudou Agora vamos arrumar tudo antes que minha mãe chegue Você entrou dentro de uma geladeira, que legal É irado Mas saiu a cola do nariz? Ah, mãe, papão Nossa, como é que você conseguiu ficar lá desse? Você se apagou Ai, gente, eu tô muito aliviada Muito obrigada, minha Santa Cola Eu tô muito aliviada Nossa, hoje foi um sufoco Eu não acredito que deu certo Deu certo o quê, gente? Todos os problemas que o nosso senhor causou A gente conseguiu resolver Eu causei? Aham Eu causei? Como você tem coragem de falar que eu causei? Você fez tudo? Eu fiz tudo? Foi você que me empurrou, você se lembra? Ah, Olga Você que abriu o braço Ficou, e eu que toquei na caneca? Que caneca? De que caneca vocês estão falando? Tem que ser o bocudo pra falar demais, né? Seu fofoqueiro Calma, Anitta A gente quebrou sua caneca Foi culpa minha Só que foi mais da Olga Mas Tá tudo bem Você só tem que se acalmar Tá bom? Calma, calma, Nelfinho Eu vou ter bastante calma Pra matar vocês, né? Só se for Calma, Anitta, calma! Calma, Anitta, calma! Calma, Anitta, calma! Calma, Anitta, calma! Legenda Adriana Zanotto